Sábado, sábado será retomado o café colonial missioneio. Não sei se dá pra dizer assim retomado, mas agora em em outro local, em ambiente próprio, pode chover, pode fazer sol, não tem problema. A Procosa está de parabéns por ter agora um local apropriado para esse tipo de evento. Aliás, Feira do Peixe certamente também vai ser lá. Estou aqui comigo o Reinaldo Machado, a Márcia Bruti, presidente e também a Ana Paula. Ana Paula especialista em Expo Inter. É, ela vai lá e e e manda ver. Vamos começar com a presidente Dona Márcia, bom dia, parabéns aí pela pela conquista de vocês e que permite agora a retomada do café colonial. Bom dia. Bom dia, bom dia professor, bom dia aos ouvintes da Rádio Santo Ângelo. Estamos aqui, né? Mais uma vez contando com a com vocês aqui, né? Pra nós, nesse espaço pra nós divulgar mais uma vez o nosso café colonial agora no novo espaço, né? Convidamos todos os os nossos clientes, nossos amigos pra ir prestigiar conosco lá nesse dia. seis anos do nosso café. Ah, seis anos também, né? Seis anos já temos comemorando bem no dia, né? Vai ser bem no dia onze de novembro, o dia que nós começamos o nosso café. Eu me lembro, eu não lembrava que já fazia seis anos, né? Mas eu lembro as primeiras vezes que a gente conversou aqui e e essa ideia do café colonial foi crescendo, né? E hoje é um é um evento consagrado, né? Foi, foi assim a gente começou, né? Devagarinho como e foi indo, né? Foi com as empresas convidando a gente pra fazer o café e assim nós fomos a temos aí, né? Já seis anos com o nosso café e hoje num belo local, né? Que ficou pra nós lá e vamos pra o público vai ser o primeiro dia, né? Bem nos seis anos, então vamos comemorar. Reinaldo Baixado, bom dia a você também, você foi um dos idealizadores do do café colonial, lembra disso? Há seis anos atrás? Bom dia professor, bom dia aos ouvintes, eh pra nós uma satisfação muito grande, né? Professor, estarmos comemorando esses seis anos e e tem toda uma história aí desde o início, eh quando nós buscamos uma alternativa, buscamos, ah ressaltar a importância da produção da agroindústria familiar e e através do café colonial missioneiro, ah a gente levou a população, a nossa comunidade o conhecimento, ah do que a gente produz, né? Então ele identificou muito a nossa produção, ah levou ah pessoas para aquele local, ah nós atraímos um público diferente, ah nós conseguimos ah levar a questão do turismo também, né? Ressaltar a a cultura, a nossa produção, então pra nós eh é uma satisfação muito grande estarmos ah comemorando seis anos, ah a gente já fez em vários locais do café colonial. Você tem me mandado fotos de locais inclusive fora de Santa Rosa, Santa Rosa e Juiz me parece também. Santa Rosa, entre Juiz, ah em várias empresas contratam nós, então a possibilidade eh de um mercado existente, nós conseguimos ah buscar isso através do café colonial missioneiro que colocou os nossos produtos, a nossa produção, a qualidade, o que nós produzimos dentro ah desse projeto, que é a agregação ah de valor a nossa produção, gerando mais renda, gerando oportunidades pra nós crescermos. É e lembrando que o o café colonial vai ser retomado agora, mas em definitivo, todos sábados vai ter café, Márcia? Todos os sábados, a partir da agora sábado, daí inicia e todos os sábados nós vamos servir o café. Deixa eu falar com a Ana Paula, é Dafla Buriti, né? Isso, Dafla Buriti. Dafla Buriti. Lá na Buriti, a senhora tem a sua sua fábrica lá. Isso, nós temos nossa nossa fábrica lá. Chega um pouquinho mais perto. Lá na Buriti, nós temos a nossa agroindústria lá na Buriti mesmo. Lá na Buriti. Como é que é? É uma indústria familiar, é só a família que trabalha? Você tem? É, a gente tem dois funcionários lá conosco que trabalham junto lá. Aham. A senhora, eu lembro que a senhora sempre vai pra Expo Inter também e vende bem lá ou não? Sim, sim, nós fazemos partes de várias feiras, a Expo Inter, Expo Direto, agora já em março de novo já tá as inscrições aí, já estamos escrevendo, a Fubra, a Rio Pardo, então a gente pode ir divulgar os nossos produtos. Até Rio Pardo. Divulgar Santo Ângel, a gente participa. É, eu vejo que a Dafla Buriti é uma empresa consolidada, né? O que que vocês produzem lá basicamente? Só pra ouvintes ter uma ideia, eu sei o que que vocês fazem, porque eu vejo na banca de vocês lá. Sim, sim, nós trabalhamos com os pães, cucas, bolachas, bolos, a gente tem a nossa agroindústria também de embutidos, né? Que trabalhamos com o salame também, né? Que estou rei também, né? Então são tudo produtos que vai ter no café e que está na vocês, vocês são concorrentes com o Reinaldo? Não, não, nós somos, trabalhamos juntos. São amigos, trabalhos juntos. Cada um tem os seus clientes e cada um tem o seu espaço. Você, você, além de salame também, eu vejo lá, vocês vendem carne suína principalmente? Sim, carne suína, costela, pernil, frango também a gente tem, né? Então a gente trabalha com vários produtos lá. Muito bem. Ô Reinaldo, as empresas agora podem fazer um café lá pros seus funcionários, não pode? Com certeza. Digamos assim, mesmo que seja não no sábado, mas, por exemplo, durante a semana. Inclusive, professor, nós já temos algumas datas fechadas, né? Já algumas empresas aí durante a semana, eles nos contratam, a gente monta o café, eles vão lá, o espaço é bom, você quer fazer uma palestra, tem toda a estrutura lá pra fazer palestra também, né? Dá pra fazer palestra lá. Então a gente tem essa possibilidade de oferecer hoje mais uma alternativa para as empresas locais e pra nós também divulgar os nossos produtos, né, professor? Principalmente essa agregação aí. Chegar um ônibus de turista que a época é agora, né? A época principal do ano é agora, chegar um ônibus de manhã, tipo sete horas, sete e meia, oito horas, e não encomendar o café, mas vocês têm condição de oferecer? Ah, sim, professor, é esse tipo de... Ou tem que ser agressado, né? Tem que ser agressado. É, porque senão pega todo mundo de surpresa, né? Não tem como a gente fazer, né, assim, na hora. Tem que ter toda uma preparação, né? Tem um tempo pra você conseguir também montar, né? E pra sábado que vem, a reinauguração do, o recomeço do café colonial. Já tem cartões à venda? Qual é o, dá pra dizer o valor? Assim, ó, professor, nós temos a trinta e cinco reais, né? É um preço promocional, ah, nesse sábado, em especial seis anos do café e a sessenta e cinco reais o quilo também, se a pessoa quiser pôr peso, ela vai lá, escolhe o que ela quer e serve. E pode levar pra casa ou não? Pode servir, pesar e levar pra casa. Ah, é? Bom, que legal. É por peso, né, professor? Aí é por peso, claro. Isso, aí tem a marmitinha lá, pesa e... Mas só... Só me deu uma dica, né? Já me deu uma dica. Tem várias opções. E tem cartão já à venda pra sábado ou compra na hora? É, nós temos a venda lá na feira, trinta e cinco reais e o pessoal chegando na hora lá, nós também temos pra vender lá. Quantas pessoas cabem ali naquele ambiente, mais ou menos? Ah, nossa, pelo... Cinquenta? Não, professor. Cento e... É, em torno de cento e vinte, cento e vinte, né? Ah, é? Assim, bem incomodados, né? Porque dá espaço pra mais aí. É. Que legal, eu não não sou um bom calculista de espaço, né? Mas, que bom, grandes empresas podem fazer o seu café lá, sem problema, né? É, com certeza, aquele local ali ficou muito bom, né, professor? É, ficou atrativo ali e tem tudo pra gente, eh, cada vez crescer mais aí, divulgar mais e a comunidade aí, conhecer, né? Eh, essa, esse nosso trabalho aí. Reinaldo, você é da... Do... Cristo Rei, né? Cristo Rei, né? É. Como é que tá a estrada pra lá, tá? Olha, professor, é bastante chuva, né? Bastante chuva, né? Bastante chuva. Então, tá bem complicado. Ah, a gente espera aí que, né, as coisas vão se, se resolvendo, se enquadrando, mas é, a questão é chuva, né? A tua empresa, a tua indústria também é familiar, né? Familiar também. Familiar, ou tem, tem algum empregado fora, não? Familiar, só familiar. Dona Márcia, a sua empresa é familiar ou tem, qual é o tamanho da sua empresa, hein? A senhora que é uma doceira de mão cheia. A minha é familiar, mas temos também funcionários, né, que trabalham, eu tenho seis funcionários lá com nós. Seis funcionários. Que trabalham lá, diaristas e funcionárias definitivos lá, que trabalham direto lá com a gente. Qual é o, qual é a produção que vocês tem lá? Nós é panificados, né? Panificados. Mas é mais o panificado mesmo, é todos os tipos, né, de panificado, é os bolos, tortas, né, que a gente faz, o pão, de todos os tipos, e bolachas. É a senhora que faz aquelas tortas gostosas não? É, eu mesmo que faço as tortas aí. Que mão, hein? E vai ter as tortas gostosas no café. Pois é, eu ia perguntar, qual é o, qual é que vai ser o cardápio aí de sábado, hein? Ah, vai ter o cardápio um pouco, nós queria deixar na surpresa, surpresa, mas vai ter, vai ter da Dafla, vai vir umas coisas gostosas, várias, várias coisas gostosas. As coisas novas. Ah, é? Opa. As novidades também. Atenção pessoal, quem gosta do café colonial, vai ter surpresa no cardápio. Não vamos divulgar muito, nós queremos que o pessoal venha, né, venha pra depois comentarem. E ovo frito vai ter ou não? Vai ter. Vai ter a Fortaia, né? A Fortaia vai ter. O Rafaela, o Rafaela Ferreira, tá aí do lado de fora e gosta muito de ovo frito. É ele que tá pedindo que coloque no cardápio. Deixa eu ver, que horas começa o café? Sábado? Às sete, das sete da manhã já vamos estar servindo o café e até às onze e meia. Das sete às onze e meia. Pode chegar qualquer hora. Qualquer hora vai tá na mesa. Vai tá pronto o cardápio. Tá bom, então. Renato Machado, parabéns pro teu trabalho. Realmente, se você, olha, se não fosse a cabeça de vocês três aí, claro que tem outra gente que participa, o Fomentor também ajuda, mas vocês são a linha de frente aí da Procosa, né? É, na verdade, né, professor, a gente trabalha, né, produz e vende. Então, a gente tá sempre ali envolvida e movimenta esse setor, né, representa esse setor aí movimentando. Tá bom, então. Muito obrigado, Reinaldo, o tempo tá estourado. Dona Márcia, muito obrigado e Ana Paula também, muito obrigado, parabéns pro trabalho. Fica aí o convite. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.